Os protestos em São Paulo começaram de forma pacífica nesta quinta-feira em um grande desfile pela Avenida Paulista, onde mais de 100 mil pessoas se reuniram. Até uma banda embalava a manifestação que gritava palavras de ordem contra a situação do país. Mas a calma mudou quando os manifestantes detectaram bandeiras de partidos políticos na marcha. Os membros do movimento deixaram claro desde o começo que o protesto não estava ligado a qualquer legenda. Houve confronto e feridos. O PT me agrediu. Um grupo denominado Os Nacionalistas tomou bandeiras do PT e do PSTU das mãos de militantes, queimando-as em seguida. Membros da UNE, do PSOL e de outras organizações também foram recusados na manifestação. Os protestos desta quinta-feira tomaram conta de mais de 100 cidades brasileiras. Também houve confrontos em várias capitais, como Rio de Janeiro, Belém e Salvador. Acredita-se que mais de um milhão e meio de pessoas foram às ruas no Brasil. As manifestações, que começaram em março em Porto Alegre contra o preço do transporte, tomaram força em São Paulo e acabaram se espalhando. O movimento agora tem vários pontos na pauta, como os gastos na Copa do Mundo de 2014, saúde e educação. Porto Alegre 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 Alegre